Fala moçada Olha que bicho doido Ai meu Deus do céu Se fuzem aí tá dando umas pisadas galera Maldura agora se nós não conseguir Porque O caminhoneiro tá dando Espaço mas se nós tá de caminhoneta É difícil Acho que aqui vai dar Vamos ver se nós busco o fuso Eu acho que limita meio parei Né galera aí vai dar boa Nós vindo ali agora ele já pegou 170 Daí a caminhoneta Eu acho que ele limita meio parecido Vou Ir no GPS Aqui porque no GPS Se consigo acompanhar as curvas Se as curvas é fechadas Aberto Então moçada Se inscreve no canal aí E deixa o like nos vídeos Pra nós aí galera Comenta o que vocês acham Ó Eu tô tolando o pé da Ranger Pode ver aqui Tá indo meio parei Então quer dizer que ele tá pisando também 160 já vai dar Ó Tá abrindo devagarzinho É novo Fusion viu galera É novo Fusion Titânio Isso aqui é briga entre família Ó A caminhoneta já vai limitar já Eu acho que ele também Se eu não me engano Ele limita Parecido com ela hein galera Ó Vamos empurrar o Fusion na curva Certo os caras ficam louco Rapaz E esse trem aí tem 200 e lá vai pedra de cavalo 200 e Acho que é 245 Eu acho que é 245 E como pode né Os caras fazem um carro 245 cavalos Se bobear até Até 4x4 é Né Porque esses Fusion Tem uns que é Que é tração nas 4 né E limitar 180, 190 Rapaz Aí aqui A gente tem um trevinho Tá A gente vai ter que ir meio devagar Eu vou pausar o vídeo aqui Ah e assim que nós passar Esse pedaço aqui A gente já volta galera Eu nem acho Aí moçada Gordemos Deixa eu terminar de meter o pé nela aqui Um Fusion Esses caras são top hein galera Será que esses caras Não sei Não lembro se saiu de linha Ou não saiu Mas eu acho que saiu O cara ou pegou o carro Por agora Ou não conhece muito bem Porque andar com o teto aberto Faz um barulho dentro Que eu tenho o Jetta Ó Vou colocar do lado Por aqui tem um pega trouxa Só não sei na onde Rapaz Briga entre família Já 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 ele abora nós É aqui né Vai ser 80 aqui né O massa do trem diesel Eu vi só o fumacê De quem tá lá Atraindo Tipo o Fusion Galera que não é nada combinado Não dá pra saber Se o cara tá metendo o pé no fundo Muitos dirão que não né Porque tem uns aí que Olha uma 320 Mas Você tá doida Aquilo ali vai ser em 2020 Aquilo ali vai ser em 2019 Eu não dá pra saber o ano Porque o Fusion Pra mudar é difícil Depois que mudou Pra esse modelo aí Nunca mais teve Não Acho que eles é É meio parecido Meio tudo igual Aí abriu atrás galera Vamos ver se ele vai Rodar a nós também Eu tô de pé do lado galera E ele tá aí atrás Eu não sei se vocês estão conseguindo Não sei se vocês estão conseguindo ver Tô abrindo um pouco dele Ele tá ficando um pouquinho pra trás Ele não deve ter metido o pé agora Eu acho né Não sei galera Só os donos de Fusion Pra falar Assim retomado assim Mas eu acho que não né Não tá com a pega Tem que ter uma força da bexiga Não é 4x4 É 4x4 né Mas não é assim que fala É tração integral que fala né galera Olha que pisa mesmo Ele fica vai ficando pra trás um pouco ó Mas já estagnou já Tá o mesmo tanto Eu vou dar a seda pro lado aqui Pra ver se ele aborda Eu tô de pé atolado Se ele abordar é porque Ah ele limita a 200 Ah então nós Aí ó Pegar vácuo galera Eita peste Rapaz Ando um pouquinho 38 kg de torque Como que um carro dele pode limitar a 195 por hora Porta mala é 4 litros maior que o do Jetta Peso 1627 1627 Tá bom Aí a caminheta já tá limitando já galera 182 O máximo que ela consegue chegar aqui é 183 Aí já começa a limitar E ele deu um pouquinho mais de chão né Ele freou pra fazer lá Aí nós aqui já tem a malícia do lugar aqui ó Faz aqui por cima Mas não precisa nem frear ó Já busquemos fuso galera Deixa eu dar uma olhadinha Essa seta da Ford aí Da mesma cor da lanterna É massa né galera Galera pra quem não sabe A gente tá de Ranger Limited 3.2 viu galera 200 cavalos É uma pena que ela limita a 180 É igual ele É uma pena que limita a 195 Porque eu até dejeto aspirado Essa hora ali Ele com certeza ele ia limitar E nós ia passar Aí vem os caras Só passa quando limita Mas passa né galera Tem muito carro aí que não passa Nós passa Dejetinho aspirado Nós passa ainda Esse bicho é doido Esse bicho é doido bicho Ele já abriu pra podar um caminhão ali No começo do vídeo vocês vai ver Em cima das tartarugonas Vocês viram Daí ele já assustou E jogou pro lado do caminhão E agora Ele ia comendo faixa Aí passa os caminhões Ó Ficou olhando Vou até dar uma vinda pra trás Ele fica ali Comendo faixa Ó Ó os caminhões Ó É doido Ó a retomada Ó Dá pra me apodar ele também galera Mas não Tá Tem uma curva aqui na frente E ele tem potência né galera Quando é assim Você tem que ter a malícia Do carro da frente Ainda bem que não está Um pouquinho mais alto Aí dá pra ter um pouquinho Mais a malícia Porque Se Ficar bobeando né O cara vai com A pressão que o cara Olha até na curva Ele come faixa Daqui a pouco Alguém arranca o retrovisor dele Ele vai ver o dele Cheio de adesivo Demorou um pouquinho Bora moço Bora Tem um quebra-mola aqui na frente E outra cidade viu galera E a gente vai dar uma pausada No vídeo aí Porque Andando devagarzinho Não tem um porquê né Valeu moçada Já nós Aí galera Acabou a cidade E Acabando de passar um pega-trouxa E ele tá passando um pega-trouxa Lá agora Aqui na cidade ali Ele ficou um pouquinho pra trás Tipo Foi devagarzinho né Aí Vamos ver se ele busca nós Mas é top né galera Tipo Fusion E a Ranger Eu acho que é os carros mais top da Ford né Que tem no Brasil né A Ranger Limited É a mais top Delas no No segmento de caminhoneta né galera E a E o Fusion é de É Eu acho que é o carro mais top né Que tem no Brasil Da Ford Tipo de Desse segmento dele ali Acho que nem tem outro Aí tá frio lá fora E nós tá ligando o ar quente aqui dentro Aí tá embaçando tudo para a brisa Se ele ficar enrolando lá Ele vai conseguir apodar tempo Olha lá Ficou enrolando Olha os biscrito Galera Galera eu vou meter Vou manter no 140 aqui Para ver se ele apoda nós Tem que deixar o ar ligado Porque Vai ir desembarçando O Como que fala O piloto automático Adaptativo dela É top hein galera Tipo Ela é 2016 O meu Jetta é 2015 O meu Jetta não tem isso aqui Tem só o piloto automático O adaptativo não tem né Que é aquele um que freia Quando tem carro na frente e tal E o dela Responde bem pra caramba Tipo Nessa Quando você vai pegar assim Nevoeiro assim Como que é Não é nevoeiro Que fala É Encerração assim Neblina né Neblina Quando vai pegar neblina assim É bom que o dela Tipo Se tiver um carro na frente E você não tá vendo Ela freia Se tiver com coisa ligada Com o piloto automático ligado Aí você consegue controlar a distância Da Distância de frenagem dela É top cara Isso aqui é uma coisa que O próximo carro que eu comprar De baixo Eu quero Quero que tenha também Fazer meio por fora aqui Porque Está de caminhoneta né galera Ó O O sistema dela De leitura de faixa Já acusou aqui Vocês viram Olha lá Alerta Condutor fadigado Faça uma pausa É porque eu comi faixa Aí ela faz Esse sinalzinho Aí Fica fazendo direto Tipo Se comer faixa Ó Ela tá mantendo A mesma velocidade Que nós Aqui Eu vi que ele tava Se aproximando Aí eu Aí eu De uma Uma subidinha né Eu tava a 140 Agora travei a 150 De eu Aumentei 10km aí E ele tá Atrás de nós aí Mantendo na mesma velocidade Não sei se vocês estão Conseguindo acompanhar Nos retrovisores aí galera É porque essa regulagem Que tá aqui O suporte É projeta né Daí se eu mexer Às vezes Demora uns 3 vídeos Pra mim Configurar novo Mas tá aí 150 Atrás de nós Vamos ver se ele apoda Nós Se ele apodar Ele vai embora Eu acho né Que nem Aquela hora ali Ele apodou Farol Os farol dele Já vem em LED Né galera Eu não sei se já é original Mas é em LED Quer ver galera Não vou relar os pés no freio Já começou a frear 145 144 Aí às vezes tem que desligar Porque Senão freia muito cedo Né galera E ele tá aí atrás de nós Não sei se vocês estão Conseguindo acompanhar Ó Vou fazer Vou ir até ela limitar Pra ver se ele vai vir Mesmo ou não Ó Ela já vai limitar Já galera Galera Pra quem não viu Tem um vídeo Nosso Pisando com uma dessa Igualzinha Só que cinza Com o Jetta Viu galera Se vocês quiserem acompanhar lá Vocês vão saber mais ou menos O pega que o Jetta tem Né ó Que ela já tá limitando E o O Jetta acompanhava ela Perfeitamente Até o 181 E dava 181 O Jetta passava Né Porque não limita Até o Fusion Se o Jetta for acompanhar o Fusion O Jetta vai passar Por quê? Porque não limita É foda isso aí né galera Esses caras limitar E o Fusion limita muito cedo Até Corolla Se bobear Dá pau Dá pau no Fusion Ó E eu tô Ó 183 182 183 182 E ele tá aí atrás Ó Mesma velocidade Se ele quiser abrir uma porta Eu acho que ele dá podre Deixa eu ver Aqui ele vai ficar atrás Dessa carreta aqui galera Não vai dar pra ele podar Até tirar o pé Tá chegando na cidade E ele vai ficar atrás da carreta ali Moçada Mas eu acho que já deu pra nós ver né Porque o cara deve tá com pressa Não tem um porquê nós ficar se estendendo aí Porque o cara tá com pressa Mas ele tá acompanhando a Ranger Entendeu? Ele não Até Tentou abrir Abriu pra podar Aquela hora Podou Beleza Mas agora ele não quer mais abrir Tipo tá acompanhando Aí se Se qualquer coisa Der tudo certo Aí volta pro vídeo Valeu galera Mas Mesmo assim Galera se inscreve no canal aí Porque Vocês sabem né Nós tem a Ranger Tem o Jetta Pra tá fazendo os vídeos E Vai tá fazendo remap no Jetta E Remap no Jetta Colocar um filtrim Pra ver a diferença que vai dar Antes de trocar ele ainda Viu galera Antes de trocar Que a gente tá querendo Até final do ano Se Deus quiser Não sei né galera Se Deus quiser Se der tudo certo A gente troca ele Valeu? Galera se inscreve no canal Deixa o like pra gente E bora pros mil Mil inscritos E Depois cinco mil Depois dez mil Depois vinte mil Depois cinquenta mil E vai indo Valeu moçada Fiquem todos com Deus Brigadão hein Tchau tchau